Almas e agraciação Eu já estou acampando mesmo, então eu vou repor de qualquer jeito Alguns me chamam Darkmaster Alguns me chamam Belakor Ninguém é meu nome verdadeiro Eu não quero nada com você não O que eu estou procurando? Eu tenho que chamar esse cara invasado Você me encontrou O que você vai perguntar? É... Não vai lá Por que você vai encontrar um cara que você vai fazer o ENEM, se você for bem você está... Você está bem sucedido o resto da sua vida Quem dera fosse assim A pressão vem forte Você deseja ser um cavalo? O aspirante prega e nos quebra Dawey, graças de um candidato com potencial dentro da nossa esfera de dominação, por hora ele definha em enxame bubônico, trago para uma avaliação. Exigir mais, não, exigir mais, quero pegar mais almas. O presente de Sigabar, se você não me odeia ainda, não se preocupe, sua hora vai chegar, derrotou Helmut Feurbeck, e ainda tem corrente de sacos mais 20% para o exército. Flagelo da humanidade, os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos, contou vitórias para os humanos várias vezes, liderança mais 5 ao lutar contra os humanos, e o império morreu. Ferrete Enferrujado, a marca de Nurgle fede a podridão e decomposição, sintetizando a fonte do poder dele. Quando ele é de bando, possibiliza que unidades indivíduas recebam a marca de Nurgle, e possibiliza o ataque de veneno para campeões pirantes. Agora vamos liberar a marca de Khorne, Ferrete Ardente. Inovações? Precisa de tempo para os romperem, Belagor. Eu preciso de passar a audacidade para os caras da Nurgle. Thor e Lazor. Qualquer notificação? Carnalha arrebatadora. Pois, eu queria ouro, será que tem como pedir? Não tem. Então vai só isso mesmo, né? Harbinger! Vai ser um nível 8 para subir de nível, os carinha. 5 mil para pegar a marca. Um jeito vai ser subir mais de leve mesmo, sem comer é muito pra gastar. O conflito é semelhante. Para o victor, para as souls. Bastão proibido, seu artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos da magia, mas não tem medo do seu usuário. Essência feitiço mais 10% e habilidade bastão proibido. Vamos subir aqui a campana de novo, que eu quero trocar esses dois caras aqui agora. Deixa eu pegar mais um desse aqui, que vai tirar esse carinha aqui. Pega duas fúrias do Kautzente pra mim. Aqui a gente vai atacar o Trogg. Pode colocar o vento cortante. Um turbilhão de espadas, gira e rasga o campo de guerra em busca de sangue. É, qual que é o caminho desse senhor mesmo? Usar a opção de prisioneiro pós-batalha, matar prisioneiros, vencer uma batalha contra qualquer raça demoníaca, vencer uma batalha contra outro arcanista no seu exército. Tá com outro arcanista, preciso de mais um magro então. Minha obsessão é a dor. Terapeia que não mora ninguém, então tchau. Eu vou fazer desse lugar um templo de prazer. Não matei pra mim, eu vou passar pedindo dinheiro. Torg é chin. Vamos abordar o Cifang e encontrar alguns Southerners para lutar. Ok. Caçador de Trolls, uma anomalia entre sua espécie, Trog é o epítome da sagacidade, ele não ficará caído por muito tempo. Derrotou Trog, força da arma mais 3%, boas oportunidades ganhando mais 15. Pergaminho de Aramara, pergaminho descrevendo um fetiço pavoroso que preenche a mente do inimigo com a imagem de seus piores pesadelos. Ok, fiz o caminho da glória sem querer aqui. Inabalável. Pode colocar esse aqui que vai dar resistência física 10% para os guerreiros do caos. Escolhidos. Acho que já tinha ali aquele lá já. Defesa corpo a corpo. Andrade. Vou colocar o vento cortante de novo. O tanque não vai dar para marcar porque ele é Sr. Lendário. Tem que ser algum que não seja. Fada Feiticeira também não dá. Expandre as borders de Sylvania. E os seus portugues. Acho que todos que eu marquei morreram. Sim, oh sim. Eu vejo destrutura. Eles vão marchar com alegria. Açao! Eu vou primeiro. Faça a dor. Deixar o Harold marcando os cara pra mim também. O que eu posso? Se você quiser. Você pode vir pra cá. Você também. Agora, como é que eu vou botar um mágoa naquele exército lá embaixo? Aqueles versetes int, né? Estou no limite de cultistas. Então por hora não vai dar para fazer muita coisa. A fita está indo para o level 4, pode colocar o level 4 aqui também. É na... Ela é separada, cultistas e feiticeiros do caos. Qualquer construção aumenta a capacidade de cultistas. O outro lado. A espada. Beleza... Olha... A espada é a espada. A espada é a espada. A espada é a espada. O halde é a espada. A espada é o resto. Não sei qual que aumenta a capacidade de cultistas dos heróis, mas, enfim... Talvez realmente que essas condições aí mais não falhem. Para colonizar, acho que não. Aqueles cultistas que falam aqui são da unidade dos cultos. Na parte do monte deve falar alguma coisa, deixa eu ver enquanto passa o turno. Mais fácil. Deixa eu deixar o seu olhar aqui. Eu caçaria a parada. O que que me chamou? É, cara que eu sei lá mano. Tá 5 horas e aqui tá um sol como se fosse meio-dia. Meu amigo... Tá 5 min. Tá 5 min. Obrigado. Obrigado. Algo está errado. Ah não, espera aqui. Ah, sei lá, não achei ainda. Oxe, do lado do meu passado pegou uma cidade. Como assim? Confederou o cara ali? Eu tenho que montar isso aqui é uma sacanagem. Mas essa corrupção vampírica não vai existir nenhum. Por que tem corrupção vampírica em uma região que nem vampiro tem? Ok, pode ser descritinho aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. O cara que quiser ser dado bom? Não é assim, é o cara que quiser ver. É o cara que quiser, ele tem que ir embora. É o cara. Porque? É o cara que quiser, ele tem que ir embora. Que bom Realmente são um tiro ai meu Ah Mas passo longe Vamos ver Que bom Que bom Que bom Agora A musa Deu uma travadinha Vamos lá. Vamos lá. Maga da Luz. Vamos lá. 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 A gente poderia ganhar mais reposição ai que ta osso Obviamente 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 Só mais um salteador O que? Senhor Slanesh Decadence O Coro O Coro O Coro O Coro O Coro O Coro Os Deuses me dirigiram A Cidade A Cidade A Cidade Os Deuses me dirigiram Eu me honro Eu oro Nosso poderoso! Aperte as coisas! O caos é tudo! Vá com a Graça! Eu prometo! Com 19 dá para tentar ir para algum lugar! Está bem! O caos está em atiração! Era só tacar logo a saída! O caos está em atiração! Era só tacar logo a saída! O caos está em atiração! Vou fechar a janela para passar o turno! Meus gatos vão sair pulando para fora! Bem-vindo! Deixe-me mantê-te nos olhos. Amém. Sempre tem um cara para atrapalhar para os editores, né velho? Aí é, o Kazuraki é o comerciante. Sempre tem um cara, assim que eu levanto a cadeira... ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Ok, Belacore vamos... Pra cá. Claro. Você vem procurando prazer? Ou dor? Deixe-nos... Eu vejo destruição. De nenhum exército aqui, velho. Rapaz, o link que você mandou é tão grande que nem funciona pra clicar nele aqui. Puxa. Puxa-me em cima. Aparece a fenda aqui. E eu quero esse grandinho puro aqui. Agora eles vão ver a verdade. Puxa-me em cima. Puxa-me em cima. Puxa-me em cima. Puxa-me em cima. Pronto. 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 Não dividido. Pronto. Pronto. E é o Festus que está causando Eu geralmente negocio A espada, mas hoje você é Eu vejo a verdade Uma hora de magia negra invoca flechas Negras e malignas que rasgam o céu Para atingir as vítimas do ódio do arcanista Se a gente soltar magia Vai dar um debuff ali de menos 15 de armadura Ah, tava anunciando mesmo Que ia ter um negócio de a gente comprar Os três jogos base juntos Faz sentido até Já passou da hora As fracasso crítico é falo E aí Oh Check level 4 também Melhor aqui dar dinheiro pra gente Porque o dinheiro tá caindo Por que será? Vou precisar muito de um scout pra abrir um portal pra mim Daqui a pouco eu tô indo lá de qualquer jeito Ah, se vai manter isso aí na Steam E vai vir outros bons centros que você comprar depois Vou só comprar agora É bom que isso aí se a pessoa conseguir comprar os 3 jogos básicos Mas seja sem DLC nenhuma Ela já vai ter muitas horas de gameplay Sem precisar de comprar nenhuma DLC É, exatamente, cara Quem joga com o mod não fica entediado A verdade é essa O mod sempre vai ter o que jogar Não tem necessidade de me summoner onde as shadows formam Eu estou lá Hum Tem questão de vassal eu tô ganhando do ar Aqui ó Aí depois se eu joga o 3 é difícil voltar pro 2 e pro 1 Muitos 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 É muito conteúdo no 3, tem só as falhas, mas é muito conteúdo que se sente falta, não dá para falar que não. Não dá para falar que não é, não dá para falar que não é, não dá para falar que não é. Testar laços. Carnalho arrebatadoras são vassalas. Manifesta uma rebeldia crescente quanto ao nosso jugo. Eles são uma lição. Pode redirecionar a energia. Isso é certo. Perder minha cria do Caos Glanarysha, não tem problema. Subjugar elfos não é tão legal. O que eu... Harbinger. Godmaker. Defesa corpo a corpo. Deixa-me ver. Magnetita de obsidiana. Magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios aprisionados que não sou tão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de anti-magia. A tendência é feitice mais 20%. Vitória Azor morreu. Eu queria muito deixar esse carinha forte aqui, mas... Nossa, não tem a base. Você é meu. Eu... Preciso por souls. Seja-me. Senhor de tormento. Urora. Your antikian anti-grande. Eu sou o Harbinger, você é meu! Vamos dar um rolê que eu quero ver a Irix ficar por aqui Eu pego os lutadores! Princes da dor Provavelmente cada cara que vai atacar antes de mim Estão sem muita esperança que tu vai sobreviver Vamos sair! Este é o meu Harbinger! Mostrando o caos em seus rancos O Harbinger vem! Vamos lá! Primitivo, muitos morrem com um passo em falso, mas eu nunca Vida mais 15% Defesa pessoal do herói mais 100% de chance de ferir agressores Está marcado Esperamos que por um bom tempo Um grande princípio Inclusive, como eu não vou conseguir mandar vocês ainda para lugar nenhum Levai de scout para mim, vai, nas cidades aí Estou precisando de uns lugares novos para abrir portal Vamos lá! Vamos lá! Vai seguir para aumentar a capacidade dos heróis glorificados Muitos mortais juraram devoção total ao caos E atacavam batalhas em nome dos poderes destruidores Só por aumentar a capacidade mesmo Decreto Já posso dar pra você Então não vou colocar decreto nenhum Eu queria pegar essa facção aqui Isso aqui é uma mega ponte De água aqui Dá pra passar aqui andando Que doideira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, hoje vai anoitecer aqui só pelas 8 horas Pelo visto Meu, vai dar 6 horas Não tem uma nuvem no céu aqui Agora tá doido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você joga no escuro Esse é o meu reino E aí E aí Viajou Do nada Aquela pede uma lença e militar Esse viajou bonito E aí 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 E agora o perfurante se foi, ferrete ardente, a marca de Khorne queima a pele, é um lembrete doloroso da fúria dele, grandeza de banda, possui muita afinidade dos indivíduos, receba a marca de Khorne, habilidade passiva, frenesia e planidades de campeões aspirantes. Mas o que eu queria? Ok, funciona a brefenda aqui, perfeito, agora por ultimo, a marca sensorial Slaanesh. Dois das estrelas, vou passar por esse cara aqui. Ok. 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 Para todo o caos, eu posso e irei A Pessoa está embaçada Quatro povoadas Acho que eu vou transformar a lentezinte aqui Aparentemente é obrigatório que ele vai pegar magias de zinte Mas também tem magia de fogo aqui Vamos lá, Ifrit chama da mudança A mortalidade é uma fortaleza Aí, vamos colocar aqui Fogo azul de tzinte Com um giro da mão, o arcanista faz os corpos dos oponentes Serem consumidos por chamas azuis reluzentes E o fogo rosa, que é a melhor magia Uma onda turbulenta de energia iridescente Fluido arcanista envolvendo os inimigos dele Um coro de chama mágica abrazadora Glórias ferramentas do caos Muitos são os passos para arruinar Aquele momento de cinza, que não pode faltar 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 Falta um corpo meio carbonizado assim, né? Demônio, princípio Muito bem Glória para o changer Cinch sabe onde Mas, você pode apoiar Mas, você pode apoiar Seca o..." Engravar Caos é maravilhoso Cnação é maravilhoso Sao Aquele momento de atribuir Caos é maravilhoso A felicidade Apareceu uma caravana no caminho aqui, dá licença. Caravana daí, hein? Faça eles sofrerem. Sente o prazer do Lash, como o Slaanesh vai. Um ato de beleza e elegância. A verdade passiva é o emissário do SS, que dá uma demove de menos 5 de ataque corpo a corpo para os inimigos em volta. E mais 10% de bônus de vestida para o exército inteiro. Aqui, evasão. Seria legal, na verdade, aparecer esse monstro com uma modda aí no Mara. Para emboscar o jogador. Esse é um susto de veras engraçado. Devontado do sangue, padre. A guerra eterno. Trope-se! Vai fazer o level 4 desse daqui, vai. Casa de tesouros. Salão de tesouros é o destino das riquezas. Agora pertencente aos escravos. E aí... A gente vai melhorar esse daqui. Mexi todo mundo. Beleza. Vou pegar a Mordhain ali embaixo, mas vou ter que brigar com a Dreyka para isso. Sem querer, a gente já fez o caminho da glória. Sem querer. O mestre e o feiticeiro. Não tem necessidade de me summonar onde as sombras formam. Eu estou lá. Dizem-me, faça o favor de fazer a Dreyka sofrer muito e mate ela queimada, por favor. Tá fácil. Tô dando fome já, mano. Tô dando fome já, mano. Meu, ventou pra um cacete aqui na região. Tem bairro que tá sem energia até agora, velho. Mais de 20 horas sem energia, velho. Imagina. Tá doido, velho. Parece que caiu uma árvore num trecho da... Da Enel. Esse cara tá até agora tudo arrumado, velho. O bairro que fica na academia que eu faço, por exemplo. Tá até agora sem energia, desde ontem. O bagulho foi louco, mano. Tava chovendo na horizontal, velho. Se tem ideia. Yep. Tava chovendo. Tava chovendo na horizontal, velho. Tava chovendo na horizontal, velho. Meus vassalos só querem atacar a caravana, é bom que eles ganham dinheiro pelo menos, eu só queria ganhar 10%, o Kabal morreu, o Osirante também, navegante, quando você conseguir ficar em pé no converse sem regurgitar, enfim, você terá se tornado um navegante do alto mar, passou vários turnos do alto mar, alcanço de movimento em campanha, mais 5% para o exército, o Nurgle acendeu, de morte para a morte para a morte, eu vou primeiro, eu sou uma legenda! Espanhola, viaja, move agora, iluminando! Puxa! 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 Talvez eu tenha esquecido onde é a ilha, que eu estou querendo olhar! Puxa para a destruição! Puxa! Puxa! Eu tenho uma ilha de anões do caos aqui, em algum lugar! Agora! Ah, é aqui em cima, olha! É esse daqui! Puxa! Eu vou preencher que eu tenho uma ilha de canhá, eu vou te descer! Então o fim já declaro o Genkis leve! Puxa! 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 Slaanesh Aí é foda, meu patrão Qual que é a missão que eu cumpri sem querer aqui? Só sei que alguém chama Ardente e Estagação da Vida Vem cinco batalhas, percam uma batalha, mas sobrevive Foda com poder, como um deus Conquera por caos A costa demoníaca Slice, flamengo, fecha Sim, cada passo, agonia Abri um portal ali Pra brigar com a Valca Daqui a pouco E outro pra brigar com Malas Aqui Pegou uma fortaleza que não era pra ele A Valca existe, mano A Valca existe, mano Tá, a gente pode atacar Deixa eu ver Aqui né, necessidade de layout dela favorece muito atacado aqui A Valca existe, mano Moraedores de Slaanesh! Você promete o inimigo apenas uma coisa. Uma morte perfeita e agonizante. Arquiteto exquisitivo. Dark Hearts! Para o Príncipe Dark! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que abriram. O que é isso? O que é isso? Vá lá. Vá lá Andrade. Vamos taxar essa cidade. Domingo-se de Slanesh Péssimo lugar pra explodir O que demanda minha presença? Pleasure! Ei! Vem! Demone! Disparei suas mãos! Minha mágica está pronta! 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 Todo mundo aqui já sem correr essa galera acabou! Um arqueiro corajoso aqui, calma aí! Força da nasc! Instrumentos de dexatia! Enalizam-los! Nascimento da dor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, o que foi? Prepara o modo loucura A gente vai descer esse aqui Esse aqui vai ter batalha ainda O que é isso? 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 Mais um vento importante, que não pegou direito, mas tudo bem Não sou status de guerreiro, não, 0-0 Modo, ó, 0-2 E tanto debuff E esse perdido aqui, tentando recuperar o portal O que é isso? 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 Eu acho que está no negócio de X-Level. Dez segundos! Opa! Tem mais outros gigantes aqui. Logicamente os gigantes não vão. Nossa! Tanto de dano que eu dei só de passados nos caras. É só jogar um monte de debuff. Ataca de cor para cor de vocês que é para 4. Aí vocês não se ameazam para ninguém. De mais de 24. Opa! Boa! Ainda bem que eu tenho certeza que eu tinha ido passear. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti